Bom dia minha gente, mais uma vez um vídeo aqui apresentado aqui, hoje vai ser arretado. Tô com um cadiósseo daí, e ganhei esse lindo presente, que foi esse tilápia, que eu já mostrei ontem no meu final. Esse aqui ó, que é uma tilápia, deu 4,5kg, aí depois do tratado ele demidou. Deu 3,5kg. Depois do tratado né, ele disse que ele bruto, deu 4,5kg todinho, com 4, essas coisas. Aí agora eu tô preparando ele, eu pedi pra eu preparar, eu vou fazer ele recheado. Pra rechear ele, eu dei um corte, botei, salguei já, amarrei aqui ó, botei os arames atacados, pra deixar a parte do recheio, aqui ó. E aqui tá o recheio, botei queijo, botei cebola, tomatinho, que é o principal, que é daqui da região, e tomate também. Aí misturei tudo aqui, tem metano, cebola, cebolinha. Botei todo tipo de velho, bota farinha, aqui ó, pra dar uma mexida, pra ter um azequizinho, pra virar essa farofa. Aqui, a gente deixa ele bem farofado, e depois eu vou só encher ele, e costurar. E aproveitar, né, a gente trabalhando aqui, fazendo aqui ó, já tá bom, não precisa usar muita farinha, pra ficar mais, assim, eu gosto de fazer lá assim, o recheio. Vou colocando aqui, vou socando pra dentro, devagarzinho aqui ó, e hoje vai ter pirão, pirão de peixe também, toma ajeitando. Vai ter galeto, hoje a turma é grande, veio uma turma de, que nem veio, já chegou desde segunda-feira, de Campina Grande, de São Paulo, tá aí o menino. Grazado de tudo, é, organizado, com as máscaras. Tem o de Delmiro, né, que foi o que deu aqui. E chegou o menino de Delmiro, o André, de Delmiro, me deu esse peixe. Aí disse, olha, se ajeita o peixe hoje, eu disse, vou ajeitar, vou ajeitar do meu jeito, vou colocar ele, e vou rechear, e fazer um convite a uma pessoa. Uma pessoa que ó, me deu uns parabéns, disse um dia, vim aqui, mandou um aluno pra mim, uma pessoa que é, que é especial pra gente, que é, a gente tem como ela, uma rainha, né, que é a rainha Marta, é a melhor jogadora do mundo, que ela é daqui pertinho, de Dois Riachos. E ontem ela mandou um abraço pra mim, disse, qualquer dia vim aqui, conhecer a família. Pode vir, Marta, você tá aqui, você tá em casa, tá todo mundo esperando aqui, uma pessoa assim, que nem você, que mostrou pro Brasil, pro mundo todo. Que é a rainha do futebol, como tem Pelé, você conquistou a vaga, de ser a melhor do mundo, e parabéns pra você, sua família. E estamos aqui com esse peixe, pra onde você vier, ajeitar um desse mesmo jeito, desse mesmo jeito aqui, que eu vou ajudar com o menino hoje aqui, ajeitar pra você. Eu vou continuando aqui o vídeo, e vou amarrar ele, pra depois ele ir ao forno ali, e eu vou botar ele no papel alumínio, pra ele dar uma cozida dele todinho, pra depois ele ir ao dourada, mas vamos logo ajeitar ele, vamos amarrar aqui, daqui um pedaçozinho, e eu vou botar ele no forno. Minha gente, já tô dando a mão na massa, que nem eu mostrei lá pra vocês, comecei recheando o peixe. Aqui, já tirei o peixe daqui, e já tô aqui também fritando, ó. E também, ó, mostrei até um camarão, que eu peguei, que pegou o feiraldo, meu irmão, o gigante da Malaza, que é isso aqui, ó. Aí o menino queria comer, eu vou botar aqui, tô fritando ele junto aqui, pra depois a gente comer. E aqui tá o tucumaré, já, também, fritando ele, ó. E o tilápia. E o tilápia. E ali, vou mostrar, chega, vou mostrar aqui como é que tá o meu, o meu recheado. Aqui. Aqui já tá o... O tilápia. O tilápia recheado. O tilápia, já tem um galeta ali em cima também. E hoje vai ser de tudo, que tem muita gente, aí tem que todo mundo comer bem, né? Aí tamo aqui já. Já tô começando aqui, também terminando de... Recher, de preparar ele, e quando ele tiver mais... Cozido, eu vou tirar aí o papel alumínio dele, e vou dar uma dourada, pra ele ficar mais... Na moda, né? Que nem dia a história. E vou agora pro pirão, mexer. O segredo do pirão, eu vou explicar pra você pra não embolar. Derriga o fogo, ele ficar desligado, deixa ele ver um pouquinho, aí depois você pode botar, pode colocar que ele não embola de jeito nenhum. Você botou, dissolveu, ó, ele vai dissolvendo. Aí depois você vai ligar o fogo, de novo, você vai ligar, pra depois ele ficar bem cozido, a farinha do pirão. O segredo do pirão é isso. Pra não ficar aquele pirão embolado, né, né? Aí eu faço isso, eu desligo o fogo, aí dou um bocado, boto um bocado de farinha, e depois sai mexer, e depois foi com o abraço. Quando terminar, vou mostrar pra você como é fechado, na moda. Olha aí o resultado do tilapre recheado, minha gente. Olha que coisa linda que ficou. Esse lado de cá, deixa eu virar pro lado de cá. Olha aí. Agora aí... Verdadeiro delíte, como diz Marcelino, né? Eu acredito que tá aí na moda. Eu vou abrir ele, porque eu tinha fechado aqui, que é tão grande, que a grelha não deu pra embarcar ele tudo, eu saí amarrando pra ele não cair. Desamarrar aqui, pra eu tirar ele. Vou abrir ele, que tá tudo recheadozinho já. Mas é... Esse... Esse... Tá na moda, que nem eu digo, vou lá até diz. Agora, pegar, pegar um... Vou pegar uma... Dá uma pausa, vou pegar um galvozinho ali. Olha, minha gente. Que coisa gostosa. Recheado, todo recheadozinho. Deixa eu botar aqui outro. Deixa eu botar aqui no meio. O bicho é duro. Eita, bicho gordo, gostoso. É pra... Tem que tomar a partir daqui, ó. O rosto dele é duro. Fez esse peixe, eu vim pra aqui. Você quem fez, ele vim pra aqui. A recheada aqui, ó. Comprimenta aí o sabor do peixe tilado, feito na mão do colatra. Esse aí, tá na moda, minha gente. Esse aqui é grandão. Esse mesmo. Vou levar um pedacinho pros outros amigos que tá ali, ó. Só de tucar. Esse hoje eu não vou ganhar, não, né? Vai sim, velho. Cadê o limão? Todo mundo ganha. O limão tá aí na mesa. Levar pro meu amigo lá. E vamos levar pro nosso amigo. Mais outro amigo. Que veio da banda do Recife, pernambucano. Que nem eu. Pernambucano da Rede Rasgada. Pernambucano, que vai pra lá no ano. Vou dar mais peixe. Hoje é dia do peixe, aqui. Tá aqui, minha gente. Todo mundo se servindo. Tô tornando uma família. Graças a Deus. Cada um que vem pra aqui, não é, Nogino? Isso. Se torna família com a gente. E tudo na paz de Deus. Amém. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. A fartura que dá a gente, né? E se for sem ele, a gente não é ninguém. Exatamente. Todo mundo aqui, ó. Se vindo. Um dá um presente. Que nem ele me deu esse peixe. Pra gente dar pra vocês. Já foi obra de Deus que veio de lá. Né? Que a gente não esperava, nem esperava. Fui pescar ontem, não peguei o peixe. Mas, Deus, Deus já tem o viado. Ele mandado. Ele mandou. E aqui estamos comendo. Obrigado a vocês todos aí. E se sirva bem aí. Qualquer coisa, dá o grito. Olha lá. Já terminamos de comer o peixe. Que ficou primeira. Que a gente ganhei. Eu ganhei do André. Mas deu pra todo mundo. Foi bom demais. E agora, mas que eles queriam que a gente fizesse outra comida daqui. Tipo da gente. A Yana foi. Fez a galinha capoeira. Que essa aqui já tá aqui, ó. A galinha daqui da roça. Que nem achou, né? A galinha de capoeira. Aí, pra gente comer aqui a galinha capoeira à noite. O que a gente gosta mais é a do xerém. Que é isso aqui, ó. Esse é o xerém. Que é conhecido aqui na nossa região. Que é muito bom. Aqui é batata. Pra acompanhar. Eu botei uma bolsa plástica. Pra cozinhar mais rápido. Aí eu uso essa bolsa. É batata e... E o amarelinho do Brasil. Que é o cuscuit. Aí esse é o... O jantar. Da noite. Estão tudo lá esperando. Um pedacinho lá pra gente ir colocar. E foi o dia da gente de hoje. Os offices. Tudo maravilhoso. Tudo gente boa. Coisa tão bacana mesmo. Estou aqui dando uma ajuda aqui a Ana hoje. Que ela... A noite sempre a gente que faz o jantar. E valeu, minha gente. Obrigado por tudo. Um abraço pra vocês todos. E que estão... É... Que estão assistindo os nossos vídeos. Deus abençoe cada um. E um forte abraço pra todos vocês. E muita gente pede abraço. A vez pode dar minha cabeça. Eu vou mandar um abraço pra todos vocês. Que Deus abençoe. E valeu. E vamos que vamos. Todo mundo junto e misturado. Valeu. Tchau. Um beijo. E um abraço.